Mas na Lava Jato Houve, aí sim No meu ponto de vista, desde o início Uma determinação Em busca do poder Eu fui advogado Alberto Seff No início Entrei com o habeas corpus com uma tese muito interessante Já comentei isso com você Eu estava em Paris Eu sempre trabalho no Café de Floca, do lado da minha casa Lá em Paris Quando eu recebo a notícia Através de um advogado de Curitiba Que os procuradores tinham forçado Alberto Seff a desistir do habeas corpus Olha que coisa grave Alguém preso, ser forçado a desistir do habeas corpus De liberdade Porque se eu não saísse do caso Eles não dariam ao Alberto Vida fácil Iriam para cima do Alberto Eu fiquei estupefato Ali eu entendi, isso é setembro de 2014 2017 No início da operação A operação começou em março Ali eu comecei a desconfiar E depois eu comecei a notar Que existia uma estratégia Que era uma estratégia de poder Tudo que o Moro queria que fosse Para Para Curitiba Para que ele pudesse fazer o jogo político Ele levava Eu te pergunto A pergunta básica Qualquer estudante de direito sabe Você tem direito ao juiz natural Você não pode escolher o juiz Nem você pode escolher o juiz Nem o Ministério Público pode escolher o juiz É o juiz natural O princípio constitucional Por que que O sítio de Atibai Em São Paulo Está sendo julgado em Curitiba Porque o Moro tinha um projeto de poder E os procuradores Obedeciam a ele Por que que o triplex Do Guarujá Foi julgado em Curitiba Porque o Moro tinha um projeto de poder Então Desde o início Eles tinham um projeto de poder E aí